Caralho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o canal do VT Magnífico, mano, é só lançamento Ela veio pro baile do Egito, perguntei o que ela queria Ela disse eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria Eu falei pode ficar tranquila, que eu vou sentar no melhor lugar Nós dá aula em matéria de sexo, é que os cria sabem trabalhar Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada Já me disse que hoje quer caô, quer curtir, quer ficar de ressaca Então vamo comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade Que não foge no quarto, banheiro, cozinha na sala em cima da laje Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínicos não pode se apegar Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar Caralho, olha lá, o canal do VT Magnífico, só não saber Não vai se apaixonar, que a tropa do pai não pode se apegar Oi, Denison, é a tropa da Espanha, com a menina voz Ela veio pro baile da Espanha, perguntei o que ela queria Ela disse, eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria Eu falei, pode ficar tranquila, que você tá no melhor lugar Nós dá aula em matéria de sexo, é que os cria sabem trabalhar Tu ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada Já me disse que hoje que é caô, quer com ti, quer ficar de ressaca Então vamo comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade Que não foge no quarto, banheiro, cozinha na sala em cima da laje Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínicos não pode se apegar Caralho, cara, sentar, 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 e eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa do pai não pode se apegar Oi, Denison, é a tropa da Espanha, com a menina voz Oi, Denison, é a tropa da Espanha Olha a LG, Egito do sapadão Espanha, Espanha Olha a LG, Espanha, Espanha Egito do sapadão Ali da Espanha